A presidência nos temos para o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Então, passo a presidência ao deputado Carlos Pimenta para fazer a leitura de requerimentos da nossa autoria. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Noraldino, para que faça a leitura dos seus requerimentos. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente sustentável, pedindo informações com substanciado do envio de cópia de todo o processo de licenciamento da barragem de Fundão e Mariana, que era operada pela Samarco Mineração S.A. e que rompeu no dia 5 de novembro de 2015, deixando 19 mortos e uma destruição ambiental imensurável. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontra aprovado. Outro requerimento do deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, pedindo informações com substanciado do envio de cópia de todo o processo de licenciamento da barragem Sul Superior, Mina Congo Soco, pertencente a Vale, localizado no município de Barão de Cocás. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontra aprovado. Outro requerimento, requer que seja encaminhado ao diretor da Vale, S.A. em Belo Horizonte, pedindo informações sobre quais barragem de rejeitos de mineração instalados no Estado de Meio Ambiente estão sob a responsabilidade da empresa em questão. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontra aprovado. Outro requerimento, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável, pedindo informações com substanciado no envio de cópia de todos os processos de licenciamento das barragem de rejeito de mineração que são operados pela Vale, S.A. no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontra aprovado e devolvam a presidência ao deputado Noraldinho. Agradeço aqui a presidência do deputado João Leite, o grande parceiro dessa comissão, deputado Carlos Pimenta, membro efetivo desta comissão, e vamos fazer a leitura agora do requerimento do deputado Raul Belém. O deputado que subscreve e requer nos termos do artigo 103 do Regimento Terra seja formada manifestação de repúdio à Vale, S.A., pela omissão da existência de uma jazida de 430 mil toneladas de minério de ferro em uma área hoje coberta pelos rejeitos ou de um do rompimento da barragem em Brumadinho. Em votação, os deputados concordam pelo menos como estão aprovados. Requerimento do deputado Carlos Pimenta que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater com o presidente e técnicos da Copasa denúncias de contaminação por agrotóxicos das águas que abastece as cidades mineiras, especialmente Montes Claros de Capelinha, referente à Copasa. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Eu vou tocar no mérito desse requerimento, mas antes eu queria só dizer a vossa excelência, aproveitando até a presença do deputado João Leite, que, da mesma forma que nós tomamos a iniciativa, presidente, de questionar alguns atos da CEMIG aqui em Minas Gerais, a falta de transparência, a maneira enferrujada com que a CEMIG funciona aqui no Estado, o preço da água que nós consumimos, enfim, as matrizes energéticas da CEMIG aqui em Minas Gerais também, que eles não preocupam em ter e se preocupar em priorizar a energia limpa, são aqueles velhos esquemas da década de 60, das hidrelétricas, que estão absolutamente obsoletas. Eu queria também, presidente, começar a questionar a Copasa aqui em Minas Gerais. Não só pela falta também de uma proposta nova, inovadora, de fornecimento da água que nós consumimos, mas, principalmente, pelo fato da Copasa ser a maior poluidora que nós temos aqui no nosso Estado. Quando a Copasa nos preocupa com os dejetos, com os esgotos, a Copasa não preocupa em captar novos mananciais, em renovar ou revitalizar as nascentes dos nossos rios, a Copasa simplesmente utiliza a água de uma forma totalmente graciosa, trata essa água, se é que trata, porque eu vou provar aqui agora, e fornece uma água que nós estamos questionando, nesse requerimento, a água fornecida à nossa população. Eu não vou aceitar mais a forma como a Copasa trata os contribuintes e as prefeituras. Vai lá, pega renovação, renovações longas, de 30 anos, não dá oportunidade para que novas empresas, com novas tecnologias, com tecnologias de ponta, possam participar desse, vamos dizer assim, desse complexo que é a concessão da água. São 30 anos que dormem em berço esplêndido e agora nós estamos recebendo uma série de denúncias graves da água que está sendo fornecida à nossa população. Eu fiz uma denúncia da tribuna, não foi nenhuma denúncia, eu fiz uma leitura da própria imprensa, a grande mídia mineira, dizendo que a água consumida em Montes Claros, presidente, ela estava contaminada com 18 tipos de agrotóxicos. Olha bem, loucura uma coisa dessa. E nessa denúncia foi encaminhada de que a fonte poluidora das águas fornecidas ao povo de Montes Claros seria a silvicultura, a plantação de eucalipto. Eu fui a fundo, eu não só fiz a denúncia, repassei a denúncia, mas eu procurei pesquisar, e na verdade não é. Eu quero aqui, na Comissão de Meio Ambiente, me redimir desse grave erro que eu tive ao fazer a denúncia de que seria a silvicultura a fonte poluidora das águas de Montes Claros, mas nós queremos saber de onde vem essa poluição. Eu estou aqui dizendo, estou aqui me redimindo dessa denúncia que fiz, procurei pesquisar, procurei pessoas técnicas e eles falaram, olha, não tem nada uma coisa a ver com a outra, mesmo porque a silvicultura não usa agrotóxicos, é um plantio direto, enfim, então, não é bem dessa maneira como me expressei. Mas fica a preocupação. E eu estou pedindo, então, essa realização dessa audiência pública, aqui na Comissão de Meio Ambiente. Isso tem que ser urgente, presidente, porque, da mesma forma que Capelinha está encaminhando aqui a denúncia, eu estou recebendo esse ofício da Câmara Municipal de Capelinha, que embasou o meu requerimento, o pedido de audiência, esse requerimento diz o seguinte, senhor deputado, com cordiais saudações, o virador que ele subscreve utiliza do presente para expor e, ao final, requerer o que se segue. É saber que todo o nosso município é pioneiro no plantio do café, gerando, assim, muitos empregos à nossa população capelinhense. Mas um fator preocupante para todos nós são os agrotóxicos utilizados para o cultivo das plantações, onde são plantados, nas proximidades das nascentes e outras fontes de água. Contudo, preocupado com a situação, ora exposta, solicito à vossa senhora que interceda junto à Copasa para que veja essa questão pela qualidade da água a qual abastece a cidade de Capelinha, pois estamos sujeitos, a qualquer momento, de mais de uma contaminação devido a quantidade de agentes tóxicos em virtude do plantio, dos plantios da região. Então, eu acho que denúncias iguais a essa, ela não pode passar desapercebida. A gente sabe que a comissão tem se preocupado muito com o rompimento das barragens, nós temos nos preocupado muito com o tratamento dos nossos animais aqui em Minas Gerais, a forma como são tratados, e eu acho que esse problema, ele é tão grave quanto, porque nós estamos falando, no caso de Montes Claros, do abastecimento de uma cidade de 500 mil pessoas. Então, se tem 18 tipos de agrotóxicos, de veneno que são presentes nas águas, e eu fiz esse requerimento passado, deve ter mais ou menos uns 30 dias, mais ou menos, agora que está sendo encaminhado para a mesa, eu espero que a Copasa receba essa denúncia, mas eu estou querendo antecipar os fatos, eu estou querendo que a Copasa venha aqui se explicar. Não é possível. Eu, como médico, presidente da Comissão de Saúde da Casa, a gente sabe que esses agrotóxicos, eles têm uma ação no corpo humano de acúmulo. Se nós estamos tomando água diariamente, fornecida lá em Capelinha, lá em Montes Claros, lá em Hervália, me parece, e várias outras cidades, nós estamos contaminando paulatinamente a nossa população. E esses agrotóxicos têm um acúmulo, principalmente, no sistema nervoso central, nos nervos que fazem as transmissões nos nossos neurônios, nos axônios. Isso aí vai acumulando devagarzinho e chega no ponto em que a pessoa, mais cedo ou mais tarde, apresenta sintomas irreversíveis. Porque esse acúmulo no sistema nervoso é um acúmulo que não tem jeito de você limpar esse agrotóxico acumulado. Então, presidente, eu queria pedir a vossa excelência para a gente poder entrar em contato. Eu quero lembrar a presidência da Copasa e queria fazer uma solicitação, vou pedir ao presidente para que o presidente da Copasa venha pessoalmente com seus técnicos trazer informações, de repente, não é bem dessa maneira que as coisas estão acontecendo, de repente, as águas não estão contaminadas. E eu acho que é muito difícil você ter uma tecnologia para poder tirar das águas fornecidas esses agrotóxicos. Eu acho que quando você tem acúmulo de metais pesados, já existe tecnologia para isso, mas eu não conheço, quero conhecer, quero estar errado, de que há uma forma de você limpar esses agrotóxicos da água fornecida. Eu acho que vai ter que ser uma fiscalização rigorosíssima. A Copasa tem que mudar o seu conceito, não basta ela chegar lá, captar a água, tratar essa água e fornecer. Ela tem que atestar a qualidade da água fornecida à nossa população. Nós estamos falando aí de algo muito grave e as denúncias estão se sucedendo, elas estão chegando de várias cidades e a Copasa tem que se explicar. Então, eu pediria a V. Exª, dentro de um prazo, se possível ainda esse mês, se não for possível, para o segundo semestre, que a gente faça um amplo debate aqui na casa com a presença do presidente da Copasa. Ele é o responsável. É ele que assina pela Copasa e é ele que vai ter que se explicar diante da nossa população. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, pelo legítimo requerimento que vai ser atendido por essa comissão. Só sugiro também que seja nessa audiência, nós possamos convidar também o IGAM. Nós temos conversado muito para que haja sintonia desses trabalhos, para que a gente tenha um resultado necessário dentro desse requerimento. Requerimento do deputado Carlos Pimenta está em apreciação. Os deputados concordam permanência. Como estão, aprovado. Presença aqui do nosso querido amigo aqui, deputado Gustavo Santana, membro efetivo dessa comissão, grande apoiador. Então, fica aprovado o requerimento do deputado Carlos Pimenta. Deputado Gustavo Santana, tem alguma colocação a ser feita? Deputado Carlos Gustavo Santana, nós fizemos uma visita técnica aqui da comissão AVG. Então, eu queria passar a palavra aqui ao deputado Gustavo Santana, para poder fazer uso da palavra. Peço desculpa, deputado, não pude ficar, tinha uma reunião com relação à questão da CPI de Brumadinho, então, não pude estar presente o tempo inteiro. A palavra, deputado Gustavo Santana. Presidente Noraldino, deputado Carlos Pimenta, é só para reafirmar aqui a nossa visita em loco da comissão do meio ambiente, através de convite feito e requerimento da nossa colega deputada Ana Paula, e já teve visita também da comissão da cultura lá na Serra da Piedade, onde fomos ver o que eles falavam sobre a recomposição ambiental da mineradora AVG, para poder recuperar um passivo ambiental deixado por outra empresa, onde a justiça determinou que essa mesma empresa a AVG entrasse para recuperar essa área. É uma área grande, nós vimos lá, e a única forma de recuperar, da andança que a gente fez, dos quadros técnicos passados para nós aqui, é a volta da mineradora, é a fazer a mineradora para fazer recuperação, ela tem que minerar na área, onde não vai atrapalhar nada da Serra da Piedade, é o contrário, é a única forma de preservar até o lugar que chega no santuário, a estrada já está quase chegando perto devido a erosão, nós vimos lá quadro de taludes já em quadro negativo, ou seja, com o passar do tempo, se não entrar para recuperar, a tendência é muito pior. Ainda tem, nos lugares abaixo, os vários polvoados, onde tem uma área com um grande risco de desabamento desse material que ficou lá no quadro, como se fossem uns tanques de barragem, vamos falar assim, mas é um material já seco, e o pessoal da comunidade apertou muito, onde a juíza determinou o mais rápido possível que fosse tirada essa barragem, por causa do medo de um desabamento, porque eles não sabem, a AVG não tem ciência e nenhum órgão técnico vai ter da situação real do que está acontecendo lá, porque eles não fizeram parte da implantação na época da mineradora, então eles estão entrando apenas para recuperar, a pedido da justiça, a pedido do meio ambiente, a pedido de todos os órgãos que já tinham assinado, então nós fomos lá para ver e presenciar que a única forma de recuperar esse passivo ambiental é deixando mesmo que a AVG entre e resolva, para nós não terá um problema ainda, daqui a alguns anos, não sabemos o quanto, assim, rapidez, mas daqui a uns anos, até de prejudicar o próprio santuário. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, eu queria designar a V. Exª como relator dessa visita técnica, V. Exª que tem acompanhado esse caso de perto, lembrando também que foram enviados para essa comissão, alguns e-mails relatando aqui que o impacto na via, um impacto negativo na via de acesso ao santuário. Quero lembrar a todos que a via de acesso ao santuário não é a via que é utilizada para o escoamento desse minério, é uma outra via, porque nós recebemos dois e-mails aqui relatando sobre o impacto nessa via. Então, acho que o relatório da visita técnica vai ser realizado, ou vai ser o relator, se era o deputado Gustavo Santana, ele vai poder colocar esses pontos e também relatar, eu sugeri a V. Exª, para fazer o histórico, até desde 2005, quando era operado por outra empresa, o passivo ambiental que ficou naquela região, os impactos e também os acordos feitos em juízo, para que a gente possa passar para todos os que acompanham o trabalho dessa comissão. Então, fica designado a V. Exª como relator. Falei o relatório a pedido de V. Exª, vou apresentar todos os dados. Bem lembrado que não há nada da via onde vai tirar esse minério, tem nada a ver com a estrada do santuário. Ao contrário, para recuperar até, para não acontecer da estrada do santuário não cair, você tem que recuperar e ir falando aonde que vai passar uma estrada que já existe há mais de 50 anos, onde era antiga mineradora, que não tem vínculo nenhum de zero acesso ao santuário. Ao contrário, para preservar o nosso meio ambiente e o próprio santuário. É só lembrando, salvo o engano, salvo o melhor juízo, eram quatro propostas de exploração na área, e foi escolhido, foi uma escolha técnica, escolhida pelos técnicos do Ministério Público, Estadual, Justiça Federal, acho que foi, tinha quatro propostas, acho que foi escolhida a terceira, foi isso? A terceira proposta que teria uma diminuição na exploração, uma exploração menor, mas também um impacto... Aí, se puder colocar isso também no relatório, porque eu não me lembro... Vou passar para você o relatório que ficou final, a determinação da Justiça, e aonde falando que, depois dessa recuperação dessa área, vão ser doadas pela empresa, para o IEF, 500 hectares, para um futuro parque, depois da área toda recuperada. A única preocupação, deputado Gustavo Santana, e aí é uma preocupação compartilhada por todos, é o seguinte, nós, o Estado de Minas Gerais, ainda não são várias empresas que, após realizar a exploração minerária nas áreas específicas, não há a recuperação e a desativação adequada. Então, houveram esses questionamentos também. Eu sei que, nesse processo, na medida que vai realizando a extração em uma área e vai fazendo na outra área, essa área vai sendo recuperada simultaneamente. Eu queria propor, para que, acho que o processo são 15 anos, para que esses recursos estejam garantidos pela Justiça, caso não haja recuperação da área ou não esteja em conformidade com... Inclusive, antes, para exploração, já está depositado mais de 8 milhões na conta da Justiça, de cheque de garantia da empresa, onde a empresa ainda vai depositar, na medida que for começando, o devido valor que a Justiça determinou, garantindo que a recuperação ambiental seja feita. Ótimo, deputado. Então, fica o deputado como relator dessa visita técnica. Cumprida a finalidade das uniões, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.